Segovia foi indicação política do PMDB e não está honrando a tradição da Polícia Federal Brasileira. Ele está sendo muito desastrado. Eu não concordo com esse estilo de chefia. Sou o professor Luiz Flávio Gomes, curta essa minha página e me acompanhe no meu Face. Luiz Flávio Gomes, oficial. Já fui delegado de polícia. Conheço a instituição por dentro. O delegado não pode ser impedido na sua independência investigativa. Nesse instante, a chefia da Polícia Federal está interferindo, direto ou indiretamente, nos trabalhos dos seus colegas. Segovia já fez muitas declarações desastradas. Disse um dia que uma mala cheia de dinheiro, puxe, só não prova a corrupção. Devagar. Devagar é um indício forte de corrupção. Agora, Segovia disse que no caso do inquérito do Temer do Porto de Santos, que vai haver arquivamento, ele está interferindo e opinando numa investigação que não é dele. É preciso ter ética no exercício de todas as funções, particularmente as de chefia. Ser ético é respeitar o trabalho dos colegas. Ser ético é deixar os colegas trabalhar com a independência de cada um. Nós não queremos mais uma polícia de governo, nós queremos uma polícia de Estado. Toda polícia investigativa tem que ser uma polícia de Estado que atue com liberdade de apurar os fatos. Segovia tem que pedir sua demissão sim, porque ele está inserido no contexto de um poder chefiado por uma quadrilha. Ele ainda não percebeu que está dentro do contexto de um crime organizado. A PF veio para combater o crime organizado, não para agir em função da impunidade desse crime. Você, um brasileiro aflito com nossos problemas, que pensa sobre isso? Comente. Comente aqui, eu estarei comentando os seus comentários. Curta minha página, compartilhe este vídeo, mais gente precisa participar dessa nossa movimentação nacional.